Na primeira semana do mês de setembro, os feriados da pátria caíram emendados com o fim de semana. Para quem pôde viajar, isso foi ótimo, mas os comerciantes de Manaus sentiram o movimento cair. Esta ótica chegou a registrar queda de 5% nas vendas nos primeiros 10 dias do mês de setembro. Não tem como dizer que vai aumentar o índice de compra, os clientes vão às lojas que não vai passar nas lojas. Esta loja de calçados também sentiu a redução no movimento de clientes. O feriado da semana da pátria não foi tão bem quanto a gente esperava. A gente esperava que o povo viesse mais, até porque a gente depende muito dos feriados. A queda nas vendas tem preocupado tanto os comerciantes de Manaus que este shopping que fica na zona centro-sul da cidade criou uma campanha especial para festejar o dia do cliente, comemorado neste dia 15 de setembro. A ideia é atrair a clientela neste mês que teve tantos feriados e poucas datas comemorativas que possam alavancar as vendas. Qualquer cliente que vier ao Milênio Shopping, registrar uma foto, postar, marcar o shopping e dizer o porquê que ele é cliente do Milênio, automaticamente ganha um brinde. A meta do comércio é fechar o mês de setembro no azul, revertendo os efeitos negativos da semana da pátria. Para que isso aconteça, o comércio deve contar ainda com uma forcinha extra. É que esta semana o governo do Amazonas deve injetar mais de 100 milhões de reais na economia com a parcela do 13º e com parte do abono salarial dos professores da rede estadual de educação. Querendo sempre dispor para os nossos clientes maneiras que eles possam consumir e eles só consomem tendo dinheiro, certo? O dinheiro é o que move. Então essa injeção com certeza é muito interessante para nós. A tendência é que este mês de setembro não apenas feche no azul, como também seja a porta de entrada para as estratégias de venda para o fim de ano, que já começam a ser planejadas este mês. A tendência é que este mês de setembro no azul, que já começam a ser planejadas este mês de setembro no azul, que já começam a ser planejadas este mês. A tendência é que este mês de setembro no azul, que já começam a ser planejadas este mês de setembro no azul.